E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquila aí com vocês, amantes de Pokémon, amantes de batalhas também, senão não estaria assistindo mesmo. Essa batalha aqui eu fiz no Battle Spot. Infelizmente eu não sei o nome da jogadora, se alguém não souber falar japonês, fica a vontade aí. Então vamos ver o que rolou aí, que eu também lembro. Eu não sei a roupinha dela. Então comecei com o meu Flygon aí, provavelmente se precisasse usar, usaria um U-Turn, mas eu só tenho moda, eu queria batalhar contra o gachor. Começando já com o Outrage, arrebentar a puça de todo mundo. E o viado tem fogo seste. Fala se eu mereço, meu Hades. Fala, fala se eu mereço. Ela não é mãe. Ela viu que ia morrer, já mandou um stealth bot. Eu vou começar a ferrar com o meu time logo de cara. E aí, mais um Outrage. Não fiquei confusa ainda. Tem mais um sobrando. E aí, a fia da mãe traz um Blaze que usa Protect. E aí eu fico confusa de graça. Legal, né? Eu não aguento vocês passarem, velho. Enquanto isso, o bicho pegou o Speed Boost. Eu resolvi bater em retirada. Enquanto essa criatura aí vai começar a dar um buff nos coisas aí e usar o batom-pés. Essa maldição. O Beto dos potes vale tudo, vale tudo. Aí eu fui com o meu Scout. Imaginei que fosse mudar. Torci por um Burn. Mas como eu sou sempre sortuda, não deu. Aí a Anta. A Anta está aqui. Na pressa. Em vez de clicar no Flamethrower, eu cliquei no Scout de novo. Eu sou muito burra. Talvez dessa vez eu consegui o Burn. Então eu falei, agora, com o Burn, a porrada dele vai ficar mais fraca. Enquanto isso, meu Slowking vai se recuperar. Eu falei, com essa porrada aí, bom, ele ia com o Earthquake, né? De novo. Com o meu Levito. Não deu pra pegar nada. Aí eu falei, bom, acho que eu vou bater mais rápido, né? Que o meu pacuinho, o Speed pacuinho. Com o Choice Band, né? Mas o bicho, mesmo com o Burn, conseguiu me arrebentar inteiro. Fala se eu mereço um negócio desse. Deu nem pra brincar. Aí mesmo o Slowking já tá de boa. Já tá recuperadaço. E agora eu cliquei certo no Flamethrower. Agora eu falei, agora eu não vou errar, não vou errar. Porque eu tenho Flamethrower. Esse aqui, esqueça que não é igual o Showdown, que dá pra você cancelar e fazer o Tumor. Fez, tá feito, se foda, né? Aí matei o Metagross. Agora sobrou a Praga. Deu. Beezing. Aí eu pensei de novo. Você vai usar o Protect. Mas não. Apanhei logo de cara. Tomei uma na cabeça. E isso que é fogo, hein? Aí eu morri. Muito triste. Aí ficou um contra um. Aí eu falei, agora ele vai usar o Protect. Então pro casal, pelo menos um pouquinho de dano. Vamos no Z-Move. Mas não tem muita coisa não. Achei que fosse dar mais porrada. Achei que ia tirar mais vida. Mas vamos lá. O Z-Move em ação. Eu não sabia se eu ia sobreviver na próxima porrada. Ela é mais Special Defense do que... Defensiva, né? Então... Aí olha só o que tirou. Tira o que? Uns 30% nem isso. Boa maldade. Enquanto isso, o bicho tá pegando o Busty na velocidade. Aí... Esse aí foi o erro. Da bichinha. Deu um walk-up enquanto eu ataquei. Eu achei ainda que fosse tirar muito mais. Mesmo assim, não tirou. Não chegou a matar. O bicho tem uma defesinha aí interessante. Special Defense, né? Aí ele usou o Flare Beats. Eu sobrevivi. Ele moveu para o Recoil. Aí eu comemorei. Bom, era o único walk-up ataque que ela tinha, né? Batom-pé, substitute, break-up. Não protect. Então é isso aí, people. Essa foi mais uma batalhazinha. Quem quiser batalhar comigo, só deixa o FC nos comentários. Dá um like no vídeo aí. Eu percebi que o pessoal tá curtindo bastante os vídeos de batalha. Claro que eu pretendo melhorar o áudio. Mas aconteceu uma história muito legal com os cabos que eu comprei. E eu tô com o pé atrás de comprar um microfone novo também. Então, por enquanto é isso, galera. Essas são as duas batalhas. E vou nessa. Fui, fui, fui. Ui, ô, mal.